E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Melangotão e hoje é dia de gameplay de Arlequina gostosa. Não, calma aí. Chegou essa skinzinha aqui pra Arlequina, não foi agora, já faz um tempo na verdade, e eu achei muito da hora, mano. E daí eu quero jogar com ela, é só isso mesmo. O visual dela de Beetlejuice me fez começar a jogar com ela, cara. Eu gostei muito desse visual e acabou. Vamos pra gameplay. A Arlequina é uma personagem que a galera acha que tá fraca, mas na verdade não tá. Ela tem umas coisas bem boas de abusar de golpe, mano. Coringa e uma Arlequina. Tá aí. Vamos embora. Isso aqui dela, o frente ataque dela é muito bom, isso aqui é sempre confirmado. O perk dela de festival é muito bom também. Eu sei que normalmente o pessoal que não é muito bom no jogo utiliza o perk da mira, ou então aquele outro, né, que eu até esqueci o que faz, mano. Mas eu garanto que o do festival é o melhor deles. Esse aqui, ó, que agora que os meus próximos hits neles, se eu conseguir completar 5, né, maldito coringa, é, eu não consigo completar os 5 hits, deu tudo errado. Mas se eu consigo completar, o cara vai pra cima, e isso dá pra confirmar uns combos muito bons, mano. Qual é? Me ferrei. Não, ainda não. Ainda bem que isso aqui sempre acerta, mano. Como? Oxi! Eu não consegui acertar nenhuma vez o bagulho de festa que eu falei que era bom, mas é bom. Agora eu vou conseguir? Não consegui. É, por que eu fui fazer isso, mano? Infelizmente a rasteira dela não é igual a do coringa, não é tão fácil de... É, ele saiu pro outro lado. Não é tão fácil de sair sem ser punido, cara. Deixa eu sair pra cá. Eu não acredito que eu tomei essa carta e me eliminou, mano. Meu sonho, meus bonecos, ter um projétil assim, mano. Tá, o cara só tá esperando eu atacar. Literalmente ele é aquele cara que não joga o jogo, tá ligado? Ele só tá esperando pra poder ir ali. Mas beleza, tá de boa. Ah, coi... Nossa, as cartas ganharam. E aí... Até aí beleza, mas elas continuaram. Eu tô sem esquiva, então eu preciso tomar muito cuidado na hora de ir ali. Uuuuh! Imaginei que ele ia acabar vindo. Ah, droga. Usei esquiva errado. Cara, é incrível como a rasteira do coringa é impunível, mano. Meu Deus do céu, cara. Tomara que no novo buff, nerfs do personagem, esse boneco finalmente tome algum nerf, mano. Ah, não acredito que perdemos ainda, mano. Meu Deus do céu, cara. Que rasteira ridícula, cara. E o mais engraçado é que no vídeo que eu falei sobre o coringa, veio gente falando Dark, mas o jab dele foi nerfado, Dark. Ele não é tão bom assim como tu fala. Cara, é muito triste, mano. Como tem pessoas que jogam os multiversos totalmente diferente, cara. O jab dele não foi nerfado. Todos os jab desse jogo foram nerfados, cara. É que ele tava mencionando sobre o combo looping, que ele não tem mais. É, nenhum boneco tem. Porque era ridículo. E esse, basicamente, os únicos nerfs que o coringa sofreu foi o que todos os bonecos sofreram, tá ligado? Essa rasteira é muito bizarra, mano. Ok. Ele vai esquivar pra cá. Toma. Lido. Toma. Boa. Nossa, eu ainda consegui acertar. Ainda bem. Aqui ele vai pra cima. Ai, droga. Eu não jogo muito de Arlequina, então eu não sei exatamente onde é os pontos que o cara vai terminar voando, tá ligado? Mas, assim, no geral ela é uma personagem muito boa, cara. Ah, que carta legal, hein, amigão. Toma. Aqui ele foi. Cara, esse pra frente, o ataque dela é muito bom, mano. Eu posso abusar mais dele. Eu tô usando pouco, inclusive. Nossa, boa. Não, isso aí não vai pegar, não. Toma. Eliminado. Ah, não consegui acertar. Nossa, ele não usou dash, senão tava falido ali. Agora eu tô em burnout. Qualquer coisa pode me eliminar. Acho que ele não sabe disso. Por mim, quanto tempo a gente ganha aqui, melhor. Nossa Senhora. Pegou tudo com a carta, tá? Cara, tem uns Coringa que jogam muito conservador, né, mano? Tipo, caramba, o cara não se mexe nunca. Ele não quer fight, tá ligado? Ele só fica punindo o teu erro. E é um jeito de jogar, né? Eu não tô criticando, pelo amor de Deus. Acaba saindo uma match mais chata, principalmente porque o Coringa tem uma recuperação insana. Mas, basicamente, o cara não procura fight, mano. Olha, olha o tempo que já tá, mano. Dois minutos. Aí, jogamos pra cima. Aqui a gente acerta isso. Ah, droga, o bonequinho ali já tava meio tarde. A Alequina, o bom dela é que ela tem o bonequinho toda hora, mano. Inclusive, isso é bem forte. Toma. Quase. Ah, droga. Queria muito ganhar naquele golpe ali, mas não vai dar de achar, não. O baixo ataque. Essa rasteira, cara. Vai se ferrar, mano. É muito bizarro. Acho que é que eu faleci. Faleci, faleci. Não. Opa, consegui machar ele. Uh, eliminado. Boa. Ainda com uma vida extra, né, mano? Cara, partida longa, né? Nem sei se eu vou deixar ela inteira no vídeo. Com certeza foi tudo cortado. Eu dei muito mais dano. Mas tava dura a partida. Simbora. O chato dessa partida aqui mesmo é porque tem que ter muita paciência, cara. Senão ela não vai pra frente. Ai, boa. Vamos ver se ele vai vir um pouco mais agressivo. Ah, erramo. É, eu não vou ir aí na borda, amigão. Apesar de a Alequina ter boas coisas pra fazer na borda... Ô, droga. Eu podia ter feito um frente ataque ali. Ele vai usar o balão? Boa. Ah, boa de novo. É, isso aí ele pode fazer full, né? Eu não vou conseguir punir nunca. O dash ataque dele é ridículo. Boa. Uh, ai, quase, mano. Cara, a match é literalmente ele correndo de um lado pro outro. Cara, não tem partida isso aqui, mano. Aí, consegui prever onde ele ia tá. Boa. Vai? Não vai? Uh. Toma. Aí, foi. Finalmente foi. Ah, droga. Ah, se eu... Não esquivei. Só joguei mal essa volta aí. Ele caiu nisso. Aí, boa. Ah, droga. Vamos ver se ele esquiva? Ah, ele esquivou pro lado certo. Queria ver se eu consegui enganar ele pra ele tomar essa rasteira, tá ligado? Muitas vezes a galera esquiva pra trás e acaba tomando full golpe da arlequina depois. Mas ele tá esquivando pro lado certo, então nem adianta eu tentar de novo. Boa. Nossa, ele me pegou de costa, mano. Eu não tenho nada a dizer. Nada a declarar sobre tudo isso que acabou de acontecer. Não conseguiu punir. Ah, conseguiu, né, mano? É claro que ele ia conseguir. É o Coringa, ele pode errar dois golpes. Vai vir o dash ataque, eu já sei já. É, já sabia. Só não tem muito que eu consiga fazer depois. Tem que punir só no futuro. Toma. Conseguimos acertar o C4 ainda, mano. Uh, boa. Uh, caramba. Dá pra eu ter feito mais, mano. Nossa, ainda vai voar mais ainda pra cima. Quase. Boa. Não vou ir aí, né? Não tem porquê. Você é o rei da borda. Esquiva. Uh, bom cima ataque, mano. Boa. Ainda bem que esse dash ataque dela é bizarro de forte. Ai, droga. Cedo demais. Ai. Jogar o bonequinho ali. Ah, droga. Eu não imaginei que ia acertar e aí eu não me preparei pra punição. Ai, ai. Partida com o Coringa é só diversão, hein. Uh. Vai lá pra cima. Vai explodir mais uma vez. E já era, mano. Caramba. Que parry, mano. Meu Deus, mano. Que partida chata, mano. 345 de dano eu causei. O cara jogou bem, mano. Ele tava jogando bem, na real. Ele jogou conservador, né? Eu não gosto muito de jogar contra essa gameplay, porque a partida não rola. Mas em contrapartida ele jogou certo, mano. Bora pra nossa próxima match. Nossa próxima match. Um terror de todo mundo, mano. É um tom. Principalmente da Arlequina, que ela não tem nada pra lidar com o projétil. Cara, eu acho que alguns personagens estão muito ferrados... Ui, quase que a gente consegue eliminar ele, mano. Eu acho que alguns personagens estão muito ferrados com o futuro do multiversos, cara. De nerf. E eu acredito bastante em nerf em tom, tá? Eu sei que muita gente acha que ele tá fraco, mas não. Ele não tá. Expand projétil tá muito forte nesse jogo. E eu acho que um buff no tom seria aumentar o peso dele. Que, real, ele tá muito leve. Mas em contrapartida, nerfar muito os golpes do personagem, cara. Principalmente a raquete. Essa raquete aí, ó. Cara, ela é muito forte. Ai, boa. Ela é muito forte. Às vezes consegue te pegar numa hitbox esquisitaça. Ui, quase eliminamos ele, mano. Toma. Boa. Tá, não caiu. Ui, ui. Mas, claro, sobre aumentar o peso dele, eu não aumentaria tanto também. Porque eu não acho que tem que ser tão aumentado, né? Aí, conseguimos eliminar de novo. Talvez só aumentar um pouquinho. Não sei. O meu real problema com o tom é os hits dele, que são muito fortes, cara. O jab dele é muito bom. Bom, volta e meia eu vejo alguém falando nos comentários que, ah, Dike, nossa, o tom tem que ser bufado. Bah, não, cara. Deixa eu ver se ele vai fazer, jogar. É, ele não jogou. Mas quando tu joga o Jerry, cara, esse golpe aí é um antiaéreo muito forte, mano. Maior parte dos bonecos não tem como lidar. A Arlequina tem, né? Ela tem esse tiro aqui antes, daí ela consegue parar ele. Mas, no geral, cara, o tom é um baita personagem, mano. O jab dele é forte. A volta dele offstage é forte. Ele pode ficar spamando aquele anzol daí. Te tira de uma pressão. Ah, que ele cai? Não cai? Não cai, não cai. O personagem em si, ele é bem completinho, mano. O jab dele que encaixa com o ping-pong e vice-versa. O ping-pong, inclusive, tá com uma hitbox bem absurda. Às vezes tu consegue sair e depois tu toma. É, o cara não aceitou remete. Mas, bora pra próxima. Bora outra partida agora contra o Batman. E, cara, apesar de eu ter falado de nerf no tom, a real é que eu acho que quase tudo boneco mesmo real precisa de nerf, né, cara? Tudo, alguma coisa é muito forte. E eu sei que tem aquele argumento de, ah, deixa tudo muito forte. E aí tudo fica balanceado. Bah, não funciona assim, cara. Porque se deixar tudo muito forte, o jogo vai ser, tipo, tu erra um pouquinho e acabou. Ai, ai. Falando em errar um pouquinho e acabou. Ai, isso aqui quase me levou pra fora. O Batman é outro boneco também que tá muito forte. A Arlequina tá forte. A Pernalonga tem... Cara, o Pernalonga tu faz dois erros. E aí pronto, acabou o jogo, tá ligado? Eu até entendo que tem como evitar. Ai. Nossa, boa. Ô, shitbag! Não, pera aí, mano. Pera aí que agora... Agora, modo sério. Ele acabou de ativar meu modo sério, mano. Vai ser um Batman spammer? Já sei como lidar, mano. Parabéns, amigo. Você sabe vir pra frente igual maluco. Vamos ver se tu entende alguma coisa de footsies. Bora, maninho. Bora, maninho. E aí, maninho? E aí, maninho? Vamos, maninho. Levanta, sai do offstage. Eu confio, eu confio. Venha, maninho. Bom. Mas não o suficiente. Vai, vai, vai vir um Batrangue? Joga o Batrangue, joga o Batrangue. Tu quer vir na rasteira que é invencível? Boa. Nem deu pra saber, amigo. Quase nenhum Batman usa os golpes fortes. Opa, na rasteira de novo. Pô, tá ficando invencível, hein? Caramba, não consigo te prever. Muito bom, maninho. Opa, esquivei. Vai vir, vai vir? Como? Não, não veio na rasteira, pô. Já tá me surpreendendo, cara. Como é que vai vir? Ih, o Shariuken não vai funcionar contra isso. Como é que tu vai parar isso aqui? Um golfinho de cima. Vai vir na rasteira? O Shariuken de novo? Caramba, mas a resposta é o Ryu. Toma, toma, toma. Toma, já tá em burnout, maninho. Cuidado as esquivas, meu jovem. Opa, causou enfraquecido. Parabéns, mas isso aqui... Deu tudo errado pra mim. Bom. Não vai pegar. Tem que tomar muito cuidado em enxergar ele. Se ele fizer rasteira aqui, é ruim. Ih, eu tô em burnout. Uh, uh, uh. Vai fazer o Shariuken? Nada de Shariuken. Toma, previsto. Que eu sabia que tu ia vir pra cá. E aí, maninho? E aí, maninho? Desculpa, tá? Eu acho que eu me empolguei na partida. Nada contra o player, tá? Mas é porque, pô, tava falando, passando as calas na moral. Aí tu me invocou o modo sério, cara. Se eu tivesse jogando em partida normal, eu juro que eu não me importaria. Mas enquanto eu tava falando e aí tu me manda um t-bag, aí... Aí, peraí, mano. Peraí que aí ativei o modo sério, mano. Vamos lá, vamos lá. O que que vai vir? Shariuken ou rasteira? Rasteira. Boa escolha, mano. Esse aqui eu gosto mais de combar. O que que vai vir agora? O que que vem agora? O que que vem agora? Bom, tentativa de batirangue. Nossa, sorte tua que o batirangue é um demônio. Nossa, eu já tô com um 3 de enfraquecido. Por quê? Porque o Batman causa enfraquecido. Por quê? Aí eu já não sei a resposta. Toma, toma. Pô, tu que faz tanta rasteira não consegue lidar com a pior rasteira do jogo, a da Arlequina, mano. Que é boa, né? Por sinal, mas assim, entre as melhores aqui que temos. E aí, em burnout, no alto. E aí, Batman? E aí, Batman? Não vai pegar. De novo rasteira, cara. E aí eu não consigo punir. Ui, quase que a gente acerta isso aqui. Vai vir rasteira? Ó, Shariwook. Ó, tá de... Meu Deus, eu tô em burnout e não vi. Toma. E aí, e aí, e aí? Ó, tá com bonequinho em ti, hein? Tá com bonequinho em ti, hein? A gente troca os lados, hein? Não pode ficar vindo pra cima com bonequinho em ti. Rasteira? Ô, ô, ô. Ó, desculpa, mano. Eu vou fazer um vídeo um dia jogando só sendo tóxico, mano. Ó, pra cima. Ai, ai, ai. E agora, hein? 57. Boa, esse aí tava fácil de esquivar, hein? Quem tu vai vir? Rasteira ou Shariwook? Rasteira de novo, cara? Caramba, eu sei que ela é forte, mas calma aí. Tenta dar uma fingida, mano. Tá usando outras coisas também. Totalmente prevê. Vou chamar a atenção dele. Toma, te bag. Isso aí não vai acertar não, hein, mano? Quê? Acertou sim! Que que foi isso, mano? O boneco ficou congelado ali pra bater, mano. Um mute. E aí, e aí, e aí? Ó, te bag. Ó, te bag. Ai, ai, ai. Rasteira de novo, maninho. De novo. Aqui ele matou. Ah, não. Eu acho que ele já tá ficando um pouco irritado, mano. Isso aí, não vai acertar não, hein? Ai, ai, ai. Boa, boa. Eu ia fazer uma pressão, mas o Batman é bom de sair disso. Ui, eu vim pra rasteira dele. Escrevei mais uma vez. E aí, e aí? Que que vai ser? Ô, acertou uns Shoryuken. Agora ele vai ficar um tempinho no Shoryuken. Sabia, mano. É, vai ser agora a gameplay do Shory. Boa. Joga pra cima. Joga pra cá. Ah, ele não passou por baixo. Rasteira, hein? Não, é Shory. Sabia, sabia, cara. Tá, ele aprendeu, ele aprendeu, mano. Shoryuken ali, pô. Às vezes é bom, né? Tudo de diversificar. Mas também tem que ter rasteira, né? Tem que ter, tem que ter. Ó, boa. Eu pulei errado e não apertei esquiva. Aí eu gostei. Aqui eu gostei. Boa punição. Ah, mas aí de longe o Shory, mano. Aqui acabou, né, mano? Ah, eu vou ter que fazer T-Bag. Cara, tudo por causa de um T-Bag que ele fez no início. Muita gente pergunta, Daik, o que que é T-Bag? T-Bag é tu ficar se agachando assim, que é uma forma de humilhar o oponente, que é tipo um suco de saco, tá ligado? Isso se deu em FPS. Olha, ele me brindou. Eu vou brindar ele de volta. Ele parece ser gentil, tá? É um bom Batman, um pouco previsível, mas um bom Batman. Mas basicamente isso é um bagulho de humilhar os oponentes. Não façam isso. Às vezes ele pode ter feito até sem querer, na real. Acredito muito. Desculpa. Acabou virando vídeo. Ele me brindou, de certo, até gosto aqui do canal. Um beijo pra você. Deu tudo errado essa partida, mas tá tudo bem. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a Arlequina. Não consegui mostrar o quão OP ela é, mas conseguimos jogar um pouquinho e se divertir. Muito obrigado. Valeu, falou. Até a próxima. Um beijo e fui!